Opa gente, Matheus Versosa diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. No último dia 5 de junho, a influenciadora e youtuber Bruna Gomes venceu o Big Brother Portugal com 91% dos votos. Pra quem não sabe, né, a Bruna também ficou conhecida por ter se relacionado com também youtuber Felipe Neto. Em abril desse ano, pra quem não sabe também, a brasileira já havia conquistado o terceiro lugar no Big Brother Famosos. Ou seja, só da rapaziada famosa lá de Portugal, perfeito? Aí você falou também que ela ficou conhecida também pelo fato de ter namorado o Felipe Neto, mas não. Esse foi o único ponto que deixou ela conhecida, né? Não, eu acho que não. É, ué. Ela era o quê antes? Mas ela é influenciadora também, ela tem as paradas dela. Com o término do programa, ela entrou pra edição Desafio Final, onde ficou confinada por seis semanas e posteriormente, como já havia comentado, conquistou o prêmio de 10 mil euros. Perfeito? No Instagram, a equipe da youtuber também comemorou esta vitória. É a nossa campeã. Vocês fizeram parte disso. Obrigado, sorvetinhos, por todo apoio e carinho pela nossa bubu. O Felipe Neto, né? Seu ex, foi outro que falou sobre o assunto e se mostrou feliz com a conquista da Bruna. Ela ganhou. Ela ganhou. Depois de toda a comemoração, né? Toda a loucura de ter ganhado o programa, né? A Bruna participou de um programa lá da TVI. Pra quem não sabe, a TVI é um canal lá de Portugal. Durante a entrevista, a influenciadora descobriu, né? Que o ex-namorado Felipe Neto declarou torcida a ela e foi questionada se acreditava que isso era aproveitamento por parte do Felipe Neto pra gerar algum tipo de conteúdo pras redes. Vamos ver o que ela disse a respeito disso aí, roda. O seu ex-companheiro publicou ontem a notícia da sua vitória. Isso é importante para si ou não? Eu não entendo. Para ser bem sincera, eu não entendo. Por que é que não entende? Acha que é um aproveitamento? Aproveitamento não. Um aproveitamento da sua vitória para gerar ainda mais gostos, por exemplo, numa plataforma digital? Eu acho que não. Mas por que é que não entende? Eu não entendo porque foi como a situação teria ido. Mas já, muito obrigado pela sua generosidade em ser sincera. E porque eu estou a abordar todas as questões e está a responder. Pela forma como terminou, não entendo porque agora... Entendo a pessoa que fui no relacionamento. Entendo muito a pessoa que fui. E por ter sido aquela pessoa, acho que por isso que fiquei tão mal no fim. Mas fico surpresa, fico realmente surpresa com essa resposta dele. Porque não sabia que estava, que estava ou que soube da notícia e que torceu de alguma forma por mim. É sempre bom saber que o outro torce pela gente, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso é o importante. E que bom que fui algo ou alguém especial na vida dele. Porque eu acho que esse é o meu propósito de vida. Independente dos meus milhares de defeitos, eu acho que por todas as pessoas que passam pelo meu caminho, eu quero ser lembrada por elas de uma forma positiva. Então, se depois de tudo que aconteceu, ele torceu por mim, fico muito feliz. Acho que eu achei os traitos. Bom, pessoal, cada um com a sua opinião, mas eu tenho a minha. E a minha é a seguinte, pra mim o Felipe Neto, como terminou naquela loucura toda, até a Bruna disse que não entendeu nada do término. Pra mim ele tá querendo se aparecer pra mostrar que tipo assim, pô, o Felipe Neto é mó desapegadão, né? Pô, a mina dele lá namorando no Big Brother. E mesmo assim o cara tá torcendo pra ela. Só que no fundo mesmo o cu dele tá coçando pra falar um monte. Fechou? Felipe Neto, quem te conhece, que te compre. Não, né? Porque ele que terminou com ela. Então, tipo assim, é pra não terminar com ela assim e ser muito tratado mal pelo público. Ele terminou com ela, igual ela falou que terminou por telefone. Nada a ver. É, nada a ver. E aí ele tá meio que dando tipo uma... Não, mas como passou muito tempo, eu acho que não tem isso. Eu acho que é mais pelo lado de tipo assim, pô, tudo que ela fazia, agora o Felipe Neto vai falar alguma coisa pra ele pagar daqueles relacionamentos saudáveis. Pô, eu sou um homem, eu torço muito pra ela. Terminou de boa, né? Sendo que pra ela não tá assim. Entendeu? Ou seja, todo mundo sabe que você é um personagem Felipe Neto. Seu filho é de uma puta. Fechou, Danielzão? Rapaziada, deixa a sua opinião. O que vocês acham disso daí? O que quem conhece o Felipe Neto sabe? Mas você, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Eu quero parar. Eu quero parar. прочinho. Obrigado.